Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês 4 coisas que eu achei que eram mais fáceis de fazer do que são na verdade Eu sabia que eram difíceis de fazer, mas eu não sabia que era tão difícil e que tinha tantos problemas assim Bom, a primeira delas é o menu de pausa Para quem não sabe, o menu de pausa dá muito problema quando você não planeja que você vai fazer o menu de pausa para o seu jogo Quando você vai implementar o sistema de pausa Depois que você já começou a implementar outras coisas, pode ficar bem complicadinho de você mudar Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui Se você para para pensar, o menu de pausa é uma coisa que você, tipo, congela tudo que está acontecendo na tela Tipo, quando você vai pular e você tem que parar E você congela coisas até que são complexas Como, por exemplo, você congela um voz Não é tão simples quanto parece Porque na verdade ele teve que parar tudo que estava acontecendo na tela Agora imagina, se eu esquecesse de congelar alguma coisa Aí, tipo, o freio ficava congelado e fecha não Você tem que parar e pensar em tudo que está acontecendo na volta E congelar tudo que está acontecendo na volta Uma coisa engraçada Uma coisa engraçada que acontecia é que eu entrava no menu Mas eu esquecia de desativar os controles do player Aí, tipo, eu vou aumentar o som Aí, do lado, o player começava a andar Eu subia e o player pulava E eu não sabia porque isso estava acontecendo Mas é porque eu tinha esquecido de desativar as coisas do player Aí eu conseguia controlar o player E mexer no menu ao mesmo tempo Outra coisa é o som Para quem não sabe, o som também burra Coisa que eu não sabia que acontecia Acompanhe comigo como é que funciona a lógica do som Na hora que você entra na fase Ele começa a tocar o som O problema é que quando você morre Reseta tudo E como resetou tudo Você entrou na fase de novo Pela lógica, eu pensei que acontecia o seguinte O som que estava tocando antes Parava de tocar Só que Quando eu tentei fazer Eu descobri que não é assim que funciona Se você pedir para um som tocar Ele continua tocando por cima do outro Tipo Não para Vai ficar tocando infinitamente Vários sons um em cima do outro Agora uma das coisas que eu mais tenho medo Saves Sabe aquele sistema que você salva o jogo E depois você carrega ele E volta para a fase que você estava antes Galera, para quem não sabe Quando você salva o jogo É criado um arquivo no seu computador E ele vem mais ou menos assim Desse jeito Aí tipo Tem todas as informações e tal Seu nível Sua quantidade de munição Sua vida O problema é que Se você fizer alguma coisa errada Pode ser que extrai isso aí Aí tipo Vida Aí fica Vida esse aqui Aí na hora que tu for carregar E tiver isso aqui Já era aceito Acho que um dos meus maiores meios Quando fizer o jogo É na hora que eu lançar No outro dia Chegar gente me xingando Dizendo que Estava na última fase E o jogo resetou do nada Agora a última coisa Que mais me dá dor de cabeça São inimigos imortais Eu estou tentando fazer inimigos Aqui para o meu jogo Para os chefões No caso Que são mais ou menos difíceis Eu não quero que seja muito fácil De derrotar eles O problema é que Quando você faz alguma coisa difícil Você morre várias vezes Várias e várias vezes E de tanto morrer Você não sabe Se você está morrendo muito Porque é difícil Se é porque você é ruim Ou se é porque você programou Alguma coisa que é impossível de passar Isso aí A última já aconteceu várias vezes Eu já fiz várias situações Que não dá de jeito nenhum Para começar a ganhar Eu tive que apanhar Cada voz Eu acho que pelo menos Uns 35 meses Eu acho que eu sou o pior jogador Do meu próprio jogo Que existe Mas é tudo pelo teste Cada vez que eu morri Aí foi proposital Para a ciência A ciência agradece O problema É que tem vezes Que você faz ele de um jeito Que você não sabe Se você está morrendo muito Porque não dá para passar Ou você está morrendo muito Porque é ruim Não dá para saber Como foi você que fez Não dá para saber Se está impossível E se ele estiver impossível Aí sim Você vai morrer para sempre Galera Eu agradeço muito A quem chegou até aqui E eu vou estar anunciando Para vocês aqui Que no meu Instagram Eu vou abrir enquete E eu vou pedir Que vocês mandem sugestões Que é para fazer um jogo Eu já fiz isso uma vez No Instagram E vou fazer de novo Então se você não me segue Tem aqui o link na descrição E acompanhe lá Aqui quinta-feira Eu vou lançar essa enquete Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Para estar apoiando No meu trabalho E até mais E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti